Mas você acha que... O que é incrível é isso? O que é que eu tava falando que é a bigorna da realidade, né? A bigorna da realidade, ela chega. Ainda tem um... Porque, por exemplo, os caras falavam que os caras de direita é tudo racista. Os negros nunca teve tanto negros pela direita. Sim, exato. Outra coisa, a nossa querida Marina Silva. Sim. Protetora... Guardiã da floresta. É verdade. Guardiã da floresta. Guardiã da floresta. Ela lá em... No Plaza Tenet, em Paris. Você se lembra? Com as penas. Ela é com as penas de índio. Lá, fica lá no hotel. Ela é tão querida pelo pessoal da Amazônia que ela não consegue se eleger pelo Acre. Veio se eleger com o apoio da NECA Setúbal aqui em São Paulo. Esses caras têm paragem de churrasco aqui, né? Então, mas ela não foi bem votada, não. Aqui? Teve um terço dos meus votos. Aliás, foi manchete do Globo, né? Então. Salles tem o triplo dos votos de Marina Silva. Silva símbolo da luta ambiental. Não é símbolo de luta ambiental, porra nenhuma. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Olha, é bom. Não, ela é símbolo, porra. Não, lógico que é, porra. Lógico que é, porra. Lógico que é, porra. Lógico que é, porra. Não, não, parece um discurso furado. Não, não, mas pera lá. Vamos entender. A gente precisa entender as coisas. Senão a gente fica louco, Salles. Como é que pode você... Porque você foi um cara condenado. Sim. Ninguém quer queimar a Amazônia. Condenados tacaram fogo nele. Isso é um ponto... Isso é um ponto... Ninguém é a favor de destruir a Amazônia. Vamos destruir. Você nunca viu. Não tem essa bandeira. Nem nós, nem o Bolsonaro, nem ninguém desse governo. Isso, ninguém. Ninguém no mundo quer destruir a natureza, porra. Ninguém no mundo. Não existe. É só um imbecil pra achar isso. Como é que você teve tanto voto e ela teve tão pouco voto? Onde é que tá aí o... Onde é que tá o cara que destruiu... Onde é que tá essa explicação? Eu acho que a explicação decorre do seguinte ponto. A Marina tem um discursinho frouxo, discursinho inconsistente, de falar de Amazônia e de não sei o quê. E a hora que você olha o que ela deixou na Amazônia, uma população de 25 milhões de brasileiros, na miséria, sem saneamento, que ela nunca se preocupou em fazer. Sem arrumar o lixo, os resíduos sólidos, o lixão no Brasil, nunca se preocupou em fazer. Essa turma é boa de discurso. Boa pra pegar o jatinho do cara do creme de mão lá, do L'Occitânia, ou do Natura, do não sei o quê, e fazer palestra em Paris, lá no Plaza Tener, que você citou, e votar. E deixou o país sem saneamento. Quem aprovou o saneamento do Brasil contra o voto, apesar do voto contra dessa turma? Quem aprovou o saneamento foi nós. Nós. Eu era ministro do meio ambiente, o Rogério Marinho era ministro do desenvolvimento regional, e o Bolsonaro o presidente da república. E graças a nós, não foi essa turma não, a nós, nós está sendo feito um investimento de mais de 100 bilhões de reais em saneamento no Brasil, em curto espaço de tempo. E nos próximos 10 anos, um tri. A projeção para os próximos 10 anos é um tri. 100 milhões de brasileiros não tinham coleta e tratamento de esgoto. Essa mulher nunca se preocupou com esse assunto, tanto que nos entregou o Ministério do Meio Ambiente, sem nenhuma política de saneamento. 5.600 municípios no Brasil, 3 mil eram lixões, com gente revirando o lixo, mergulhado em chorume, com animal morto, mau cheiro, doença. Nunca se preocupou em fazer nada, quem fez fomos nós. Fui eu, como ministro, que fiz o programa Lixão Zero, e reduzi de 3 mil para 2 mil, e agora vai reduzindo, porque nós acertamos a mão, e o negócio vai se reduzindo. Ela nunca fez nada. Então, quando você vê que o grande discurso dela é o discurso da elite, lá no topo... Eu fui para Chapuri, na reserva extrativista Chico Mendes. Os caras odeiam a Marina Silva. E no Acre, em plena reserva Chico Mendes, lá em Chapuri, odeiam. Os caras viraram para mim e falaram, eu achei que eu ia fosse ser linchado lá, né? Porque eu falei, pô, vou na terra do Chico Mendes, da Marina Silva. Moram 5 mil pessoas em 900 mil hectares de terra, dentro dessa reserva extrativista Chico Mendes. E juntamos lá 300 líderes dos caras. Primeira coisa que os caras me falaram, eu falaram assim, ministro, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse discurso de florestania da Marina, de que nós temos que viver da seringueira, do açaí e da castanha do Pará. Nós queremos ter gado de leite, queremos ter psicultura, queremos ter café. Pô, não é que o cara quer plantar maconha ou AR-15 ou cocaína, sei lá o quê. O cara queria ter gado de leite, café e psicultura, para poder ter alguma renda, sobreviver melhor. E a turma da esquerda, que inclusive fiscaliza esses parques, dizendo, não, não, não. Você vai viver da floresta. Porque eu quero que você comprove a tese da florestania da Marina Silva. Ou seja, você vai se ferrar aqui no meio da mata, dormir no meio do mato. Para vender essa imagem bonita. Para vender essa imagem bonita de Simba Safari que eles vendem. Sim. E o povo que se dane.